Então um vídeo que tem muito tempo que a galera tá pedindo pra conhecer como que tá os status da minha conta dos meus personagens. Então nesse vídeo eu acredito que vai ser enorme. Eu vou apresentar todos os personagens S, S, S e S, que ao todo são 61 personagens aqui. E eu tenho pra apresentar pra vocês. Eu vou tentar ser bem sucinto, né, porque se você quer saber realmente o que eu acho dos meus personagens, confira a review que tem de todos os personagens, quando eu despertei eles, quando eu peguei eles, o que eu achei deles aqui, então vai ser um resumão que eu espero que seja uns 30 segundos cada um. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de canal do Nex S, S e Awakening, então bora lá. Então aqui vocês vão conferir os upskills, os status, pra até mesmo vocês compararem com os seus, e pra vocês saberem quando vocês veem os vídeos de PVP que eu posto toda semana aqui no canal. Então isso aí é a minha tena, né, eu pretendo deixar aqui nível 5, e é isso que tá faltando nela pra ela ficar com custo zero na skill 2 dela. Depois eu pretendo pôr o ataque base dela, não, é só pôr a imortalidade dela, né. E tem CR, tem todos os CRs do jogo no momento que eu estou gravando esse vídeo, exceto o Hypnos, tá bom? Então temos o Hags que, cara, tá flopadíssimo nos upskills, mas eu estou bem hypado ainda em jogar com ele, com a Persephone, tá. Ele ainda dá pra jogar de boa, sem June, com essa build aqui, vai ficar mais viável com a Persephone quando eu conseguir ela na minha conta, que vai ser a única que não vai estar nesse vídeo. Quando eu fazer o vídeo da minha Persephone, vocês vão ver qual que vai ser a versão final dela, que deve estar no título, a versão final da minha Persephone, tá. Mas até dá pra jogar com ele assim, tá, já joguei. Eu sou rank até imortal, então eu jogo no imortal com a maioria dos personagens aqui, tá. Então é isso, esse aí é o Hags. Vamos aqui pro Poseidon, eu não jogo com o Poseidon, os upskills dele também não são favoráveis aqui também, beleza. Então é por isso que vocês não veem o Poseidon de forma alguma. Mas eu quero deixar ele 3-3, 3-2, aí pra começar a trazer gameplay dele. A Artemis, eu não estou jogando tanto com ela, mas por causa de Orfeu, que eu tenho que preparar um counter de Orfeu. Então a Artemis eu não estou usando tanto, talvez eu volte a jogar mais com ela por causa do... Quando vim o Sutiô, né, eu estou bem hypado aí com ele, que inclusive já deve ter a versão final dele, se teve alteração, eu devo ter feito algum vídeo aí, porque esse vídeo eu estou fazendo ele no... Quando lançou a Persephone, mas não vi a alteração do Sutiô. Mas ele é uma pessoa bem interessante, eu gosto de utilizar quando o inimigo bane Orfeu, porque eu não bano Orfeu, né. Então o inimigo bane Orfeu, eu já fico mais hypado em utilizar a Artemis. Mas o Hypnos, eu sempre uso o Hypnos, está em toda a live praticamente, o Hypnos também, né. Então, tem comentários, muito hypado, para despertar ele, e é um dos personagens que eu mais gosto de jogar pela sua versatilidade, de causar dano, ter controle, e ainda dar uma curada, beleza? Thanatos, ele está até ok aqui, um, três, quatro, cinco, eu hypado para deixar aqui nível 4, porque ele vai ter bastante ira bônus com o pano aqui para o nível 4. Estou usando bastante, né, agora que eu despertei o Chirio Divino. O Chirio Divino é um bom counter de Thanatos, então não estou banindo mais o Thanatos, estou bastante... Estou utilizando bastante o Chirio Divino e o Albafka para nerfar o dano do Thanatos também, do inimigo. Obviamente, se o inimigo tem vida, segue aí para mim, mas está inato sem comentários, né. Aquele personagem que você coloca em todas as lutas, ele tem o seu lado, né. O Giseus que eu não uso muito, tá. Então, é isso. Eu ainda acho o Hypnos melhor. Tem vezes que eu utilizo o Giseus quando eu quero usar mais a Saori, por exemplo, e aí o inimigo, como fala, tirou minha Saori, porque o Hypnos depende, né. Ah, depende muito, depende muito. Depende do gerenciamento de energia. Então, eu não gosto muito de utilizar o Hypnos. O Alône que eu uso, às vezes, também, né. Eu não... Porque está tudo 4, tem 10% de chance de flopagem. Ele só fica possuído na rodada 2 aqui, praticamente, né. A menos que eu tenha algum personagem que tenha duplo turno 3 vezes na rodada 1, então eu preciso de ter 8 a 9 ações. Para o Alône ficar possuído na rodada 1, eu não gosto disso. Mas, às vezes, eu gosto de utilizar ele. Principalmente o Chirio Divino, que, pelo menos, eu coloco o buff no Chirio Divino e o Chirio Divino começa a se curar sozinho e é tenso curar o Chirio Divino, né. Talvez com a Persephone, também, eu possa gostar mais de utilizar ele na forma humana. Então, a exclamação de Athena no uso não tem condições. Cara, é muito ruim. Cara, esse Milo não elimina ninguém, velho. Meu Milo não elimina ninguém em 4-3. Então, eu tenho uma preguiça de utilizar a exclamação de Athena. Enquanto eu não deixar aqui nível 5, acho que eu não vou ficar motivado a usar a exclamação de Athena e é por isso que vocês não vão ver tão cedo, né. Só daqueles vídeos temáticos, usar o Tri Leão, Tri, Ares, que tem aí no canal, que vocês vinham jogando. Mayura, sem comentários, né. Skip total e tal. O Milo, eu, às vezes, gosto de utilizar ele com o Shura Sapuri. Ele é bem legal com o Shura Sapuri. Dá para usar ele com o Artemis também, que ele fica bem legal com o Artemis. É com o duplo turno. Tem o duplo turno, dá para usar Milo, mas ele precisa de proteção. Mas agora, com o Shun MN e tal, ele está mais favorável a ser jogado. Pretendo aí, usar ele, quem sabe, futuramente. O Chakra, que está bem interessante no meta atual, por causa do Shiryu Divino, né, Shiryu Divino rebentando e ele é counter do Shiryu Divino. Então, temos aí o Chakinha de boa, mas não estou usando o meu porque eu não jogo, se eu quero jogar de controle, eu jogo de Camus Divino, tá? É o único controle que eu estou utilizando atualmente. Aí, falando no Camus, temos aí o Camus de Aquário, está com os status super top também, né, os upskill dele, só cópia também. E é isso, eu uso ele até razoável por causa do Camus Divino. O Mu, que saiu até um vídeo recente aí, nessa semana, o Mu dá para jogar, eu estou bem hypado em fazer uma nova live com ele quando lançar a Persephone para ver se vai com o bar legal ou não. A única zica aí, né, porque se o inimigo estiver de Persephone, vai dar zica nele também. Mas vamos ver o que vai acontecer aí se eu conseguir umas lutas que o inimigo não bane a Persephone e ele não está usando. Pô, vai ser da hora usar o Mu, hein? Não, não faz sentido hoje usar o Shura. Então, eu falo, a gente está bem upado de upskill, eu preferi o pau-ataque básico por causa do Plutuno, né, temos aí Artemis e... Ah, tanto faz, é tudo flop, essas aqui. Aância do Afrodite é deixar aqui 3 e 4 o level 5, né. Mas enfim, está aí, bastante upado, não, skip total, não faz sentido usar no meta. Não faz sentido usar no meta se não for para combinar o Diallono, mas mesmo assim, o Saga, não, não uso. Dá para jogar, tem uns corajosos que jogam de saga de gêmeos também, mas não dá, muito ruim, a Ayora, forma alguma, talvez eu faça uma live quando eu despertar o Hypnos para jogar de Ayora, quando eu despertar o Hypnos, vocês podem me cobrar, eu tento trazer alguma gameplay aqui para vocês, eu tento, né, só para trazer a gameplay, depois fica no limbo. O Areashic é bem interessante, eu não uso muito o Areashic, deveria até usar mais, o meu está com uns upskill bem da hora, graças à troca limitada então esses upskill aqui é tudo troca limitada, galera, não peguei copy porque eu só peguei, eu nunca dei, ó, o Areashic, eu peguei ele por fragmento, eu não dei tiro nos banners dele, então, olha o tanto de upskill que é só por troca limitada, se você quer um personagem top, troca limitada é vida, então dava banner do Areashic, skipava, economizava gema e boa. Temos o Shin'on, não faz sentido utilizar ele atualmente, eu acho até o Gestalt melhor do que ele, esse aí precisa de um balanceamento, é um dos que não fazem sentido também usar, Aiolus também, depois que veio o Gestalt, matou o Shin'on e o Aiolus, e aqui também tem que estar level 5, Aiolus legal, é 1, 5, 5, 1 pelo menos, e é isso, é isso, ah não, Doku, que decepção, para quem viu o vídeo aí do Doku, que eu postei aí semana passada, do Aldoku, cara, não, que decepção, até a live dele aí também, para vocês verem a flopagem, o GM é um personagem legal, eu acho divertido jogar com ele, agora que eu tenho a Tena e o Doku Divino, ele fica bem mais favorável também, mas, tem aquele lance, né, o GM, custa muita energia, então não cabe todas as comp, mas ele é legal, ele é legal, né, dá para brincar com ele, não, nem, pode skipar, fácil, skip também, fácil, né, mas eu pretendo ainda, quando eu deixar ele bem upado, todos esses personagens não estão, bem upado, quando eu tiver eles, tipo, uns 2 a 3, skill level 5, eu pretendo trazer um novo vídeo, para trazer uma nova, uma nova avaliação, para ver se vai estar flop, ou não no canal, tá, Jog Dourado, eu não estou usando, mas ele é um personagem bem legal, eu gosto de utilizar ele muito, com o Milo Divino, mas como eu não estou utilizando, tanto o Milo Divino, aí, tá, né, tá difícil, o Ofeu, sem comentários, o meu também, que está, bem da hora, de upskill, então é isso, o Kano, ele está com um skill legal, 3, 4, 5, 3, falta deixar aqui nível 5, para melhorar bastante, aí, o dano dele, uso, ou uso até relativamente bastante, mas estou usando um pouquinho menos, né, já que eu não uso ele mais, como gerador de energia, só como DPS mesmo, o Shijima, sem comentários, é, aguardando o CR, porque, eu quero debuffers no meta, além do Obafka, né, o Obafka está muito assim, eu sou tier 1, de debuffer, né, eu quero alguém, e tipo assim, do tier 1, já pula para o tier 4, né, de Krishna e Shijima, já pula aí, para tier 4, para skip, então, eu quero pelo menos, que algum debuff, vire tier 2, né, Deftool, quando eu estou animado, de utilizar controle, ele é meu principal controle, quando eu não quero usar a comp de gelo, né, então, quando vocês venham usando, é, algum controle, é o Deftool, não uso o Org Divino, não uso o Shack de Virgem, Deftool, depois do Camus Divino, é o meu controle, favorito aqui, mas, né, eu usava ele mais, quando eu não bania Thanatos, quer dizer, quando eu bania Thanatos, agora que eu estou banindo, eu não estou banindo Thanatos, aí, né, você fica forçando muito, Deftool com Thanatos, sem enxurrar de saco, o meu K-In está até legal, né, infelizmente, ele tem que sobrar um de energia, para reviver, né, senão, ele deixa ele ser na mão, mas eu não estou utilizando ele, não, não utilizo ele, não uso, eu gosto de utilizar ele mais, com o copy do Tapinha, Ocean MM, eu gosto de utilizar ele, com o duplo turno, que aí, ele com o duplo turno, fica legal. O meu Gestalt, sei lá, falta dano e tal, por causa do, das flechadas dele, falta, eu acho que, o mais motivo, usar o Gestalt, é a velocidade, não consigo usar ele, com o Combi, de Ish, porque eu teria que passar, duplo speed para ele, e não vou gastar minhas duplo speed, rara no Gestalt, né, então, assim, se eu tivesse, ele com duplo speed, para usar com o Combi, de Ish, talvez usaria ele mais, mas não é o caso, então, por isso que, eu não uso o Gestalt, e também, eu não faria, não faria questão, de vocês zuparem, também não, tá? O Cannon, ele é um personagem legal, mas eu não estou utilizando ele tanto, né, não sei porquê, eu não estou utilizando ele tanto, é, e é isso. Sorento, ele é um personagem, cara, eu, uma vez, eu estava jogando offline, né, fazendo esse treinário, fim de semana, e peguei um time de Sorento, do ao Sorento, com o Show MM, eu achei bem da hora, até falei assim, nossa, vou fazer uma comp dessa, e fazer um corte da live aí, de PVP, no gameplay, mas acabou que eu até esqueci, o Sorento, quando, ele funciona, ele funciona, quero fazer um time desses aí, quem sabe, eu volto, esse estilo dele é muito forte, velho, se neutralizar quatro inimigos, é muito forte. Pronto, a Saori, ela é muito da hora, a minha está no nível 4, só mesmo, para, fazer gameplay flop, né, que é legal fazer gameplay flop, né, porque, como vocês podem ver, nenhum personagem meu é full 5, cheio de 4, cheio de 5, né, normalmente são duas skills bem upadas, para vocês verem, que você não precisa, estar tudo 5, para vocês jogarem bem, pelo menos, até o Imortal, né, no lendário, já é outros 500, mas dá para jogar no lendário, talvez chegarei no lendário, se eu jogasse mais, mas, eu jogo muito pouco, é, PVP, né, então, vamos lá, continuando aqui, em que Divino, não estou utilizando ele tanto, talvez, que a Persephone, se eu lembrar, eu posso fazer um vídeo, jogando com ele, também, com, porque aí, né, a Persephone vai poder, tancar ele e tal, talvez, sei lá, o Iki Divino, eu acho legal, na comp certa, e é isso, em Divino, eu não jogo, ainda com esses up skills aqui, também, não faz sentido, o Shu MM, que voltou para o meta, ficaria mais interessante agora, por causa da Persephone, né, mas, enfim, o Shu MM, o Shu MM, nossa senhora, olha, os up skills do meu, o Shu MM, o meu personagem, mais bem upado, da conta, é, ele e o Saga Maligno, que vai aparecer aí, são os personagens, mais upados, da minha conta, só que o Shu MM, eu uso ele muito, muito mesmo, cara, ele é, fantástico, é, graças a ele, que eu fico safe, ao enfrentar, Thanatos, também, ele é muito, caçador de Thanatos, então, cara, o Shu MM, é, outra vibe, meu Shun Divino, eu tô usando ele pouco, agora, eu voltei a usar o Miro Divino, com o Shun Divino, né, porque, o Miro Divino, ele comba muito, com o Shun Divino, então, eu tô voltando a usar eles aí, porque eu tô afim de jogar de Miro Divino, mas, é isso, eu só uso, eu uso muito o Shun Divino, por causa do Miro Divino, mas, é legal ele também, com o Shiryu Divino, também, que fica um combinho bem chato, né, o Yoga, eu não jogo, com o Yoga, como já citei pra vocês, a Yoran, tá, quando chegar o balanceamento dele, galera, eu, eu faço um vídeo dele novo, quando chegar o balanceamento dele, mas, não, o Miro Divino, tá bem upado também, é outro personagem bastante upado aí, da minha conta, mas, é, o Miro Divino, não está muito favorável com ele não, que é esse, Orfeu, tal, a perda da invisibilidade dele, está muito fácil hoje no meta, então, é um cara que está difícil jogar, o Yoga Divino, às vezes eu uso, né, mas, tá, isso daí, eu gosto de utilizar o Yoga Divino, principalmente com o Orfeu, né, que aí o Orfeu, causa um dano extra na alma também, acho, bem da hora, esse aí é o meu, o Debon, Doku, eu uso bastante Doku, tem comentários, uso Doku com Orfeu, uso Doku contra o Tentanatos, é, uso Doku com o Nicópio, sangramento, uso Doku quando tem Albafka, é um Albafka que eu uso muito, então, Doku, ó, uso demais, ele está com um Zepskill legal, eu gostaria de deixar aqui, level 5, para ele ativar o Shield dele, né, o Shield Extra, toda vez que ele atacar, para ele ficar bem mais da hora, mas, por enquanto, está da hora, sim, o Camus, que eu uso também muito, o Camus, né, o meu controle principal, sempre tem um time pronto, de formação de gelo, então, está da hora, o Zepskill dele também, está até da hora, estou gostando, ao Albafka, ainda não tem nenhuma gameplay do canal, ele aqui, level 5, eu passei, é, recentemente, ele para level 5, né, porque eu estava juntando fragmentos, no auxílio da legião, para pegar uma cópia a mais, e economizar um livro, então, eu gastei aqui, um livro, para deixar level 5, né, que eu tinha, upskill aí, de, treinamento, tinha uma cópia extra dele, não tem mais uma cópia de fragmento, e aí, eu gastei um livro azul, para deixar level 5, então, agora, que está level 5, e, é isso, então, eu já devo ter algumas PVP gravadas, aí, na conta, que vai sair ele ainda, level 4, mas, provavelmente, em breve, vai sair vídeo de PVP com ele, já, 3, 5, 5, 3, tá certo? o Hada, eu estou usando ele menos agora, mas, o Hada é um personagem, bem da hora, eu queria muito fazer ele de fúcsia, por causa que, como, eu uso ele no, como é que fala, na masmorra de legião, para dano de chefe, então, aí, você tem que ficar trocando, e dar uma preguiça, meio que está de víbora, né, mas, é isso, esses aí, são os status dele, então, temos o Minus, com esse up skill aqui, eu não uso muito Minus, o Minus, inclusive, eu estou achando ele mais interessante, que o Yoga Divino, principalmente, no meta atual, né, com o CR dele, está bem da hora, agora, o custo 2, dependendo do time, não faz tanta diferença, sim, ele tem esse bônus aqui, também, de velocidade, ele começou a ganhar, né, então, Minus está até legal, Minus está até legal, eu estou curtindo ele, mas, eu não uso, Ayakos, não, não, não faz muito sentido, eu não vejo muito sentido, usar Ayakos, eu mais usar 2 controles, do que Ayakos, mas o MN, por exemplo, Pandora, eu não uso, mas, gostaria muito, de upass, esse aqui, para o level 4, 5, sei lá, para eu fazer um vídeo, de Pandora, Curandeira, atacante, né, porque, vamos ver se ela vai causar um dano legal, ou não, com seu ataque base, né, mas não uso, Saga Maligno, que é outro personagem, meu segundo personagem, mais bem upado, depois do Chiro e o Divino, né, às vezes eu uso, mas dá uma certa preguiça, por causa da Atena, velho, é muita Atena, e, Atena acaba com o Saga Maligno, e com suas energias, e, é isso, então, meio que o Saga Maligno, o legal dele é perseguir alguém, mas ele fica perseguindo a Atena, durante três rodadas, é chato, né, então, é isso, o Shun M, estou usando muito, muito mesmo o Shun M, está muito da hora, esse skill dele, está bem da hora também, para ser jogado, e, cara, estou usando ele, com combi de Hypnos, de Albáfrica, de Afrodite, estou usando ele, estou usando ele muito, estou usando ele muito, com o Doku, ah, eu não estou usando o Shura, por exemplo, estou com o Albáfrica, e Doku, aí eu passo o duplo turno, para o Albáfrica, e depois começa a dar duplo turno, para o Doku, para o Doku, rebentar aí no Sagramento, por exemplo, né, então, é isso, Shura nem estou usando, o Barboletão, às vezes eu uso ele, ele está muito da hora, principalmente com o Shun M, que eu estou usando mais, eu só uso o Mil, com o Shun M, né, e como estou usando mais o Shun, às vezes eu apareço, usando o Mil, às vezes, porque o Shun, eu uso ele em várias compras, aí tem uma compras, e eu uso o Barboletão, está muito bom, depois do Doku, estou usando bem pouco, eu já fiz alguns times temáticos, você já abriu o canal aí, o Lune com a Albáfrica, e tal, mas ele está um pouco cansadinho, ele tem poucas opções de combo, o Doku tirou muitos combos dele, então vamos ver o CR dele, que deve ser um dos próximos CRs a chegarem no jogo, faraó, não, às vezes eu gosto de brincar com ele, principalmente com o Orfeu, tem bandinha, Orfeu e faraó, dá um bônus, muito da hora para o Orfeu, então faraó, Orfeu e Doku, da hora, eu só não posto vídeos do faraó, porque vocês não gostam de ver faraó, né, vocês gostam de ver mais personagens, meta e lançamento, mas faraó ele é da hora, não é de se jogar fora não, você colocou a ressonância aqui, o Level 5, fica da hora com o Orfeu, é, Shion, eu uso ele relativamente bem, né, o problema dele é que eu uso bastante Juni, e aí, vocês estão ligados, né, não combina tão bem, mas se você usar o skill dele, tá bem da hora, não tá tão ruim assim, comandante Pandora, ela tá com os apps que o legal, que é só ter Level 5 aqui, mas eu não uso a minha, porque a minha, a speed dela é baixa, né, assim, ela é duplo speed, mas tem poucos duplo speed de SS, então, eu não bano a comandante Pandora, vê o inimigo com a comandante Pandora, e me passa, ou vê o inimigo com wish, e meu wish é mono speed, aí, chama Pandora, já aconteceu isso comigo, e aí, virou flagela minha Pandora, então, por isso que eu não uso comandante Pandora, porque é a principal banida, é a comandante Pandora, e é isso que eu tenho a dizer pra vocês. Eu ainda pretendo fazer uma live, de não banir comandante Pandora, é só usar gestalt, aí vai ficar uma delícia. O Shura, não estou usando ele tanto, principalmente depois da chegada do Abafka, depois que eu despertei, o meu Shun MM, então, eu prefiro, às vezes, dar duplo turno, pro Doku, com o Shun, né, então, o Shura, ele, hoje eu não investiria, nele, hoje eu não recomendaria, tanto ele assim, né, e, é isso, né, o Shura é legal, mas, vamos ver, o próximo personagem de sangramento, talvez aí, vai fazer, uma diferença absurda, aí, com, seu duplo turno, mas agora, não, né, é isso, eu não uso mais o Shura, ah, eu uso, mas bem rápido, e acabou, né, os personagens aqui, os meus S, agora eu vou falar dos A e B, né, que eu uso ainda, mas antes, não esqueça, deixar aquela moral com seu like, sua inscrição, se possível, compartilhar, beleza, eu não vou mostrar tanto os status dele, mas eu uso a Juni, a Juni, tá, com esses status aqui, eu pensei que bugou, tá, é, eu uso aqui também, o All Goal, às vezes, eu uso All Goal, principalmente, pra time counter de, de Orfeu, às vezes, eu uso All Goal, o Jam, eu pretendo usar ele, quando eu pegar a Persephone, a Katia, dá pra zoar, mas eu uso ela muito no PVE, tá, ela no PVE, a minha curandeira titular, o Ishi, olha, a Speed do meu Ishi, é muito ruim a Speed do meu Ishi, por isso que eu não uso ele, tanto, tem mais aqui, que dá pra citar, que eu uso, se vocês quiserem, dá um pause aí, tá, que eu tô passando rápido aqui, o Guilty, às vezes, dá pra brincar, a Luna, às vezes, dá pra brincar, e é isso, acabou, esses aí, são todos os personagens, meus, seis estrelas, tá, galera, seis estrelas, e os status, fechou? Então é isso, cobrados e amazonas, esse foi o vídeo de hoje, espero muito, que vocês tenham curtido, comenta aí, o que você acha, dos meus status, se tá bom, se tá ruim, se você tá muito melhor do que eu, tá bem parecido, e é isso que vocês veem no PVP, então como o vídeo já tá muito longo, se vocês quiserem ver, algum PVP de qualquer personagem aqui, é só dar uma pesquisada aí no canal, o nome do personagem mais gameplay, que tem gameplay de todos, até dos personagens ruins, até do Lime, do Valentine, do Aura Oni, só não tem do Rock de Golem, por enquanto, mas todos, seis estrelas, tem do Astére, do Caolin, do Luna, da Armadura, tem aí do canal, então, é só vocês ficarem ligados, só não tem do Golem, porque eu não tenho upskill dele, mas em breve, vai ter do Golem aí também, fechou? Então é isso, para mais vídeo, vai ter alguns de carros, esse é o Zé na tela, valeu e fui! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto